Olá, muito boa tarde, estamos chegando com o plano de jogo. Mais uma opção de esporte para os gaúchos na TV dos Gaúchos. E hoje você vai conferir. Caxias Basquete precisa vencer paulistas em casa para disputar os play-offs da Liga Nacional. Seleção Brasileira quer quebrar tabu de 31 anos sem vencer o Paraguai nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Conheça o Aquafit, um esporte que mistura exercícios dentro e fora da piscina, ajudando na queima de calorias e no fortalecimento muscular. E no estúdio recebemos Mauro Ferreira para falar sobre uma escola de vela que há 40 anos forma novos atletas. A equipe do Caxias do Sul Basquete decide em casa uma vaga inédita nos play-offs da Liga Nacional. Veja. O time gaúcho recebe o Pinheiros de São Paulo a partir das 8 horas da noite no ginásio Vasco da Gama em Caxias do Sul. Alô, Caxias! No primeiro turno, a equipe derrotou os paulistas em São Paulo por 89 a 74. Os gaúchos precisam se recuperar da derrota em casa para o Vitória na semana passada. O resultado complicou as chances de classificação. Mas as derrotas de adversários direto ajudaram o clube. A rodada tem todos os sete jogos no mesmo horário. Uma vitória sobre o time paulista garante a classificação. Em caso de derrota, o Caxias vai precisar torcer por resultados paralelos, especialmente pela derrota do São José contra o Mogi. O play-off, melhor de cinco jogos, começa no próximo final de semana. E hoje é noite para o Brasil voltar a vencer nas eliminatórias para a Copa do Mundo. E o adversário é jogo duro, duríssimo. O time Dudunga enfrenta o Paraguai em Assunção, no Defensores del Chaco. E a seleção brasileira vai precisar quebrar um tabu histórico se quiser evitar que o time entre em crise. Há 31 anos, 31 anos, o país não vence o Paraguai jogando na casa do adversário lá em Assunção. A última vez que isso aconteceu foi em junho de 1985, quando Zico e Casa Grande marcaram os gols da vitória por 2 a 0. De lá para cá, três jogos, sendo duas derrotas. Um resultado negativo pode deixar o Brasil em até sétimo lugar, dependendo dos outros confrontos desta sexta rodada das eliminatórias e mergulhado em uma crise. Se perder para o Paraguai é o fim da Várzea, né? Então vamos conferir os jogos de hoje pela sexta rodada das eliminatórias. Confira comigo. As cinco e meia da tarde, Colômbia enfrenta Equador em Barranquilha. Às oito horas, o Uruguai recebe o Peru no Estádio Centenário em Montevideo. A Argentina joga contra a Bolívia em Córdoba, às oito e meia da noite. Também nesse horário, Venezuela e Chile se enfrentam em Barinas, na Venezuela. E 15 para as dez, o Brasil entra no Defensores del Chaco para encarar a seleção paraguaia, o Brasil precisando da vitória. Passamos à tabela de classificação. O Equador é líder com 13 pontos. Seguido do Uruguai com 10, o Brasil é terceiro colocado com oito pontos. Lembrando que os quatro primeiros colocados se classificam para a Copa. E o quinto disputa uma vaga na repescagem. Em Porto Alegre, uma nova prática esportiva agrada quem gosta de se exercitar na água, mas também fora dela. É o Aquafit. Modalidade que contribui para o gasto calórico e o fortalecimento muscular. Sabe o que é o Aquafit? Veja comigo. Não importa se faz frio ou calor. Quem tem uma relação de amor com a água é assim. A natação é mais do que um esporte. Chega a ser uma forma de encarar a vida, digamos, com mais fluidez. Mas há quem prefira um pouco mais de movimentação. Professora de natação, a Jennifer, ajudou a desenvolver o Aquafit no Brasil. O esporte alterna exercícios na piscina e no solo com o uso de pesos. Isso foi sendo desenvolvido ao longo do meu trajeto, da minha carreira, desde o meu estágio até depois de formada. Então eu fui na Austrália, eu fiz uma hospitalização lá. Me ajudou, mas não foi lá que eu comecei a desenvolver esse trabalho, né? Digamos que vem de anos que eu venho pesquisando. E aqui me deram espaço e eu fui conseguindo colocar essa modalidade. Fui fazendo testes com os alunos também. Foi tendo uma troca, né? Então o Aquafit é um circuito funcional, no caso que eu faço, dentro e fora da água. Ambiente terrestre, ambiente aquático. A gente utiliza a natação, que é a base. Mas se a pessoa não sabe nadar, a gente também consegue adequar com exercícios de hidroginástica ou deslocamento na água. Henrique faz aulas duas vezes por semana, de 45 minutos cada. Eu comecei fazendo só natação mesmo, de ficar nadando. Aí me ofereceram para treinar, para testar o Aquafit, como é que era. E eu aceitei para ver como é que era, já que os bastos de natação eu já sabia. Então foi uma coisa nova para aprender, assim. Como não gosta de academia, o Jason aposta no Aquafit para fortalecer a musculatura e ainda aprender a nadar. Como academia é uma coisa muito monótona, né? Eu resolvi escolher um esporte e nesse esporte eu estou adaptando os dois. Eu fiz aeróbico com a natação. Estou aprendendo a nadar também, coisa que eu queria aprender muito. Isso. Está gastando calorias, está aprendendo a nadar, está saindo da rotina. Estou fazendo a manutenção da saúde. Então a gente trabalha no circuito funcional, com alguns exercícios fora da piscina. Trabalho, assim, de cardio-respiratório, que visa na queima de calorias, no emagrecimento. Mas também visa na questão do fortalecimento muscular. Então eu procuro trabalhar em todas as aulas as capacidades físicas, né? Que são velocidade, equilíbrio, coordenação. E eu vou prescrevendo os meus pontos de aula de acordo com o que eu quero trabalhar durante a semana. E com o mesmo pique do Aquafit, a gente vai para o intervalo. E na volta o nosso papo é a Escola de Vela Minuano. E o nosso convidado é o professor Mauro Ferreira. Fique aí. Eu espero vocês aqui. Falei que era rapidinho, né? No plano de jogo, nós recebemos o professor Mauro Ferreira, da Escola de Vela Minuano do Veleiros do Sul. Professor e coordenador. Professor Mauro, boa tarde. Prazer em ter aqui na TVA. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Agradecer esse espaço. Já que o nosso esporte é um esporte que traz muitas medalhas para o nosso país. Mas não tem uma ampla divulgação, né? E a gente fica muito agraciado quando tem esse convite para vir um pouco divulgar esse trabalho que a gente faz no Clube Veleiros do Sul. Que é um trabalho de lapidação de crianças, né? Que tem dado certo. A cada ano que passa, a nossa escola vem botando gente pelas janelas lá. Não cabe mais ninguém. Tem que abrir novas turmas. Certo? É um trabalho que a gente vem, plantou e está colhendo horas. Quarenta anos, Mauro. Quarenta anos. A escola completou o ano passado, né? Com muito orgulho de interruptos, né? Nunca teve nenhuma paralisação, nem nada. Então, isso é um orgulho para o Clube Veleiros do Sul, que completou oitenta e um anos, né? Essa escola de vela que deu outra... Uma nova roupagem. Tivemos uma nova roupagem. Trouxemos professores, qualificados. Hoje temos um time de professores de primeiro nível. Para não dizer o melhor time do Brasil, mas nós temos hoje uns melhores professores que estão aqui no Veleiros do Sul. A vela não tem idade, né? Para começar e nem para finalizar. A vela tem um slogan que a gente usa, que a vela é dos oito aos oitenta. Sim. E não requer, assim, uns pré-requisitos nem nada. Mas hoje em dia já pode ser dos cinco aos cem, né? Praticamente isso. Hoje nós temos velejadores com noventa e poucos, noventa e três, noventa e quatro anos, que participam de regatas no clube. Tu veleja, Mauro? Eu velejo muito pouco por falta de tempo. Porque o meu tempo todo hábil, eu fico na coordenação da escola, na captação de crianças. Ah, mas te botar no barquinho lá não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, saímos. Não vai dar... Não, não, não. Voltamos, saímos e voltamos. Por falar que o Brasil tem uma tradição na vela, como é que está o Brasil para a Olimpíada aqui? Está batendo a porta aí, a Olimpíada? Nós estamos com uma dupla nossa, que é o Samuel, que vai representar o Brasil numa categoria. No NACRA 17, que é uma categoria nova, junto com a Isabel, que ela já foi medalhista, né? Junto com a Fernanda, no 470, eles formaram uma nova dupla e conseguiram a classificação. Batemos na porta numa outra dupla, que foi no 470 masculino. Nós ficamos por dois pontos, longe da vaga, né? Mas os meninos continuam trabalhando, né? No âmbito geral, o Brasil está bem representado, certo? Temos o Roberto Scheid, que é o nosso papa aí da vela, né? Apesar de tudo, acho que algumas medalhas traremos na vela. Muito bom, está certo. Nós temos a esperança da Martina, né? A Martina e Grael, que estão todo mundo contando como medalha certa, né? Com certeza. Tomara. Professor Mauro, conta com a gente aqui da TVE, do Plano de Jogo. As portas estão sempre abertas, está bom? Eu queria só fazer um convite rapidinho. Dez segundos. Dez segundos. No dia nove, nós vamos fazer o Opt Day. Primeiro o Opt Day. Certo. Que é uma atividade entre os pais, vão ser os velejadores, e os alunos, vão ser os professores. Tá certo. Então é uma atividade onde os pais vão pagar um mico e vocês estão convidados a participarem lá também. A gente vai lá, professor Mauro. Muito obrigado ao professor Mauro. Então era isso, gente. Nós voltamos amanhã com mais notícias aqui no Plano de Jogo. Obrigado pelo carinho da audiência, o carinho da sua sintonia em todo o estado do Rio Grande do Sul. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.